Fazer, fazer, amor Nesse jogo de azar, nessa justificação Tanta pessoa dá em briga, vem de frente, vem de quina Passa a mão na paciência pra poder Fazer, fazer, fazer Fazer, fazer, amor Fazer, fazer, fazer Fazer, fazer, amor Tem um braço sem briga, esse beijo me estiga Uma frase secular Se Ficácio vai tocar Tenho a mim sem ligação, vou na lisa, nem sem liga Sou pista maravilha, vem a santa, vou sempre pra poder Amor, cita minha vida Fazer, fazer, fazer Fazer, fazer, amor Fazer, fazer, fazer Fazer, fazer, amor O que é que há? Não quero nem pensar Você me olha e brincadeira se vai, não vai Eu corte na mentira Eu lance na medida Dê um toque, menina Nesse jogo de azar, nessa justificação Botava só da antiga Dê um toque, menina Passa a mão na paciência pra poder Fazer, fazer, fazer Fazer, fazer O que é? Fazer, fazer Fazer, fazer, fazer Fazer, fazer Vai, garotinha Uh! Uou! Uou! Legal, galera! Boa noite! Boa noite! Legal que vocês estão vindo pra esse arrebento de festa E agora em diante, o que é que vale? Vale só uma coisa Vocês passarem a ser Cúmplices do Chiclete Com a galera! Cúmplices do Chiclete Um coxismo do Chiclete Eu não sei se é Na sombra da flor O peixe de um arco sozinho Peixe-me dizer Tristeza Reflete no rio O peixe de um arco sozinho O peixe de um arco sozinho Foi você quem pintou Yeah! É com medo é cobrado e convencer Fute com medo no dia amanhecer Yeah! Eu quero amar você Yeah! É com medo é cobrado e convencer Fute com medo no dia amanhecer E eu quero amar você Yeah! Eu quero amar você É com medo é cobrado e convencer É com medo é cobrado e convencer É com medo no dia amanhecer Yeah! Eu quero amar você Yeah! É com medo é cobrado e convencer É com medo é cobrado e convencer Tiri-ti-ti E um coxijo anime Que 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 ioi 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 ioii Eu não sei se apagoa Na palma, na palma, na palma É tarde, preciso dormir, princesa Rainha de toda beleza, sonhar esse amor Vai! E eu, sou de acordo com o tempo pra me convencer Subi com o dedo do dia do descer E eu, quero amar você E eu, sou de acordo com o tempo pra me convencer Subi com o dedo do dia do descer E eu, quero amar você E eu, sou de acordo com o tempo pra me convencer Vem a lua inteira 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 Ua, cate, lo amém E aí 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 E aí